Fala Fogão, reta final de temporada, muita informação circulando a respeito do Botafogo a gente tem que correr para ler tudo e ficar o mais atualizado possível e aqui portanto eu vou buscar fazer um resumão para que você fique por dentro de todas as novidades a respeito do Botafogo nós temos por exemplo a campanha contra o racismo uma belíssima iniciativa numa parceria entre Botafogo e Centrum com uma camisa espetacular que vai ser utilizada no jogo contra o Brasil de Pelotas temos novidades a respeito do fornecedor de material esportivo temos também a questão dos investidores árabes que estariam olhando para o futebol brasileiro interessados em duas equipes e o Botafogo quem sabe pode ser uma delas temos a bilheteria do jogo contra o Operário que superou em resultado financeiro todos os jogos do Campeonato Brasileiro de 2019 temos o interesse do Fluminense em Ederson Moreira a proposta do Fortaleza pelo Benevenuto o Marcinho que hoje está no Vitória mas tem contrato com o Botafogo até o fim de 2022 atraindo a atenção do mercado internacional e também, logicamente, enaltecendo aqui a torcida alvinegra chegando junto na compra dos ingressos para a partida contra o Guarani promete lotação máxima tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês só que claro, depois da vinheta vamos lá, fogão para começo de conversa alguns pedidos se você gostar desse vídeo eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão clique aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai nos ajudar a alcançar a marca dos 20 mil inscritos que é a nossa próxima meta ultrapassamos os 10 mil com a ajuda de vocês e chegaremos aos 20 mil também com a ajuda de vocês além disso, quero te convidar para conhecer o programa de membros aqui do Fala Fogão aqui abaixo do vídeo você encontra o botão seja membro e a partir de R$4,99 por mês você fortalece o trabalho que a gente faz por aqui e ainda tem benefícios dos assinantes então eu fico com o vídeo para você conhecer para fechar os destaques iniciais hoje à noite, nesse sábado, às 22 horas tem live pré-jogo no Fala Fogão como já é tradição no canal pré-jogo um dia antes da partida terminou de curtir seu sabadão? chega aqui no Fala Fogão e participa dessa resenha gloriosa dito isso, vamos em frente ao nosso primeiro destaque começando aqui pelo vai e vem temos o interesse do Fluminense, por exemplo, no Ederson Moreira treinador que já vem conversando com o Glorioso há algum tempo tem a intenção de permanecer o Botafogo, inclusive, tem a expectativa de anunciar o acerto nos próximos dias mas agora pode ter surgido aí uma concorrência Mário Bittencourt, presidente do Fluminense é amigo de Ederson Moreira e ligou para o treinador para parabenizar pelo acesso resta saber se o Ederson Moreira vai ficar tentado a trocar o Glorioso pelo Tricolor das Laranjeiras o Ederson Moreira já deixou bem claro que ele quer dar sequência no trabalho que ele está fazendo no Botafogo isso porque ele foi muito bem recebido o ambiente está muito bom e o treinador, obviamente, tem a gratidão ao Glorioso da mesma maneira que o Botafogo tem a gratidão ao treinador um acabou transformando a vida do outro, né? o Ederson que nesse primeiro trabalho pós-infarto já foi vitorioso e o Botafogo que saiu de um 14º lugar para poder conquistar esse acesso e quem sabe terminar essa Série B com o título então os dois ali estão muito em sintonia dificilmente o Fluminense vai conseguir atravessar pelo menos essa é a expectativa nesse momento agora falando a respeito da proposta do Fortaleza pelo Benevenuto o Botafogo não se animou com os valores iniciais as negociações vão acontecer não foi revelado que valor é esse, né? qual foi a cifra ali oferecida pelo Fortaleza mas anteriormente estava se falando em 12 milhões de reais o que vai dar na casa dos 2 milhões de euros para a gente arredondar, né? fazer uma conta mais simples o Botafogo nesse momento não deve ter recebido uma proposta como essa até porque se tivesse recebido algo nesse nível eu imagino que o Glorioso teria aceito pela difícil situação financeira que a gente vai ter nesse começo de 2022 sempre muito importante destacar que o Jorge Brago, o Eduardo Frila todo mundo do Botafogo já falou sobre isso até maio, quando começa o Campeonato Brasileiro o Botafogo ainda vai ter receita de Série B então a gente não tem que esperar grandes contratações e tudo mais e na hora de vender tem que conseguir o máximo valor possível para poder fazer ali um caixa e sustentar esse começo de temporada no ano de 2022 outra transferência que pode acontecer é o de Marcinho ele que se destacou bastante pelo Vitória nessa Série B um dos jogadores inclusive mais importantes nessa arrancada final que o Vitória está dando tentando escapar da Série C e por conta disso está chamando a atenção de times no exterior o que é muito bom para o Botafogo porque obviamente não tem clima para o Marcinho ficar no Glorioso todo mundo sabe disso ele tem contrato até o fim de 2022 e de repente uma transferência agora nesse fim de ano pode colocar mais grana nos cofres do Botafogo então muito positivo esse destaque que o Marcinho teve lá no Vitória que vem tendo no Vitória que o Vitória inclusive consiga escapar da Série C porque dessa maneira inclusive valoriza ainda mais a campanha que o jogador fez junto do time baiano certo? então vamos ficar de olho nessa situação também outro ponto que vale destacar aqui ainda falando sobre dinheiro possível entrada de dinheiro nos cofres do Glorioso é justamente a questão da bilheteria somente no jogo Botafogo e Operário a gente conseguiu superar o resultado financeiro de todo o Campeonato Brasileiro de 2019 o que é muito significativo com pouco mais de 25 mil pessoas no estádio Newton Santos a gente fez quase 600 mil reais em resultado líquido ou seja uma bela grana que prova também que se o torcedor botafoguense sempre se fizer presente no estádio Newton Santos o Newton Santos é superavitário essa história de devolver o estádio porque não faz dinheiro porque é deficitário isso vai ficar no passado a gente não tem que pensar nisso é um importante equipamento um importante ativo do Botafogo e tá aí a prova com um jogo a gente foi superavitário a gente pode imaginar então que à medida que a gente coloca grandes públicos no estádio ao longo de um ano vai dar pra fazer uma bela grana o que pro Botafogo é muito importante então fica aqui o resumão pro estádio Newton Santos dar o resultado que a gente quer é só a torcida sempre chegar junto colocar lá 18, 20, 25 mil pessoas pelo menos por jogo e a gente tem capacidade pra fazer isso vamos combinar e a gente tem capacidade quando o botafoguense quer tá sempre presente então que a gente queira em 2022 estar sempre presente lá no estádio Newton Santos pra ajudar o Botafogo tanto tecnicamente no sentido de cantar incentivar quanto financeiramente a nossa presença ajuda o Glorioso a fazer um dinheiro que é muito importante dada a nossa situação financeira todo mundo sabe disso agora vale destacar também sobre a questão de ingressos a partida contra o Guarani a torcida do Botafogo tá chegando junto a gente já vendeu mais de 20 mil ingressos a carga total é de 39.900 e a gente vai esgotar essa carga total tudo tá caminhando nessa direção porque em pouquíssimo tempo a gente conseguiu mais de 20 mil ingressos vendidos o que significa dizer que até o jogo contra o Guarani todos os ingressos terão sido vendidos o que é muito importante casa cheia aquela festa bonita o clima no estádio fica diferente e a grana também é diferente pro Botafogo conforme eu já disse é muito importante a torcida tá chegando junto e não é só com questão de ingresso não tá a camisa contra o racismo foi esgotada rapidamente apenas mil unidades foram colocadas à venda pros sócios e rapidamente esgotou mas aqui vale um destaque tá da mesma forma como a gente elogia a gente tem que fazer o destaque da crítica construtiva o voucher seguro no caso dos ingressos contra o Guarani o site ficou fora do ar um tempão todo mundo tentando comprar e lá o site fora do ar então o Botafogo tem que chegar junto em cima do parceiro pra cobrar cobrar que o serviço seja muito bem desenvolvido pro torcedor botafoguense ter uma boa experiência e da mesma maneira a questão da camisa foram muitas as reclamações nas redes sociais de pessoas tentando fazer a compra de sócios tentando fazer a compra e não conseguindo a camisa inclusive no primeiro momento quando foi colocada na loja Botafogo tava clicando lá e só atualizava a página não ia pra lugar nenhum então certas questões o Botafogo não tem responsabilidade direta porque não é quem gerencia a plataforma do voucher seguro a loja Botafogo por exemplo é a Food Fanatics então assim a gente tem que ver o Botafogo cobrando a entrega do parceiro isso é muito importante uma crítica construtiva porque o Botafogo tem sempre que pensar na experiência do seu torcedor sobre a camisa em si é simplesmente sensacional uma camisa realmente muito bacana conforme eu disse rapidamente esgotou e o Botafogo vai utilizar essa camisa contra o racismo no jogo contra o Brasil de pelotas o Botafogo vai a campo com essa camisa uma camisa que tem lá dados muito importantes sobre desigualdade e a gente tem que estar cada vez mais antenado em relação a isso então a iniciativa do Botafogo em parceria com a Centrum é louvável da mesma forma o posicionamento da Estrela Bet que saiu da posição de Master pra poder apoiar essa campanha Estrela Bet nessa partida vai ficar nas costas então realmente muito bacana esse posicionamento do Botafogo essa iniciativa do Botafogo junto da Centrum e também da Estrela Bet muito legal a gente tem que apoiar bater palmas aqui não só porque a camisa ficou bonita mas pela importância da campanha racismo não dá racismo não tem mais lugar e a gente tem que combater isso e o Botafogo logicamente assim como todos os outros times do futebol brasileiro tem que abraçar essa causa racismo não e ponto final certo? agora um outro destaque que a gente tem que fazer aqui é a questão dos investidores árabes Paulo Guedes falou que os investidores árabes estão interessados em dois clubes brasileiros e aí começou aquele disse e me disse será que o Botafogo é um desses times? pode ser a gente sabe que o Botafogo o Cruzeiro o próprio América Mineiro são times aí que estão caminhando nessa direção quem está entrando agora nessa rota é também o Atlético Paranaense então a gente tem que ficar atento a todos os times que estão querendo caminhar nessa direção o Botafogo pode ser um dos escolhidos e é importante a gente ficar atento a isso porque o clube empresa está na boca do gol de sair a XP Investimentos fechou essa parceria com o Glorioso e quem sabe pode fazer essa ponte aí para que a gente consiga esse capital estrangeiro e com isso o clube empresa saia do papel o que para o Botafogo para a história do Botafogo é uma verdadeira revolução todo mundo sabe disso o Botafogo nesse momento está caminhando numa direção bacana buscando se profissionalizar mas a gente ainda é uma associação sem fins lucrativos ou seja quando chegar no final de 2024 tem uma nova eleição para presidente do Botafogo e dependendo de quem ganha a eleição todo o trabalho que veio sendo feito desde esse ano de 2021 pode ir por água abaixo porque pode entrar um presidente que muda tudo ali então a gente sabe que isso pode acontecer agora virando o clube empresa o futebol sendo separado do social vai ter a eleição mas isso não vai impactar tanto assim porque o futebol vai estar separado então vai ter um novo presidente ok que vai fazer parte do conselho administrativo isso é normal mas não vai ter o poder para determinar os rumos do futebol então é muito importante a gente virar clube empresa para dar esse salto para fazer essa revolução e mudar o modelo de gestão do Glorioso de fato assim de uma vez por todas saindo essa questão da associação sem fins lucrativos com dirigentes ali amadores para deixar profissionais tocando o negócio futebol Botafogo então isso é muito importante a gente tem que ficar atento e acompanhar por enquanto só especulações mas tomara que avance né para fechar fogão vale falar aqui sobre fornecedor de material esportivo a empresa Volt que foi lançada nesse ano de 2021 está em contato com o Botafogo fez uma proposta para poder fornecer o material esportivo do Glorioso na temporada de 2022 ainda não tem martelo batido esse é um debate muito intenso na torcida botafoguense que tem muito torcedor que não curte marcas pequenas do mercado ou seja marcas que estão surgindo nesse momento preferem marcas gigantes só que as marcas gigantes infelizmente não pagam tanto assim então o Botafogo vende camisa pra caramba mas ganha um valor muito pequeno e verdade seja dito o Glorioso nesse momento está pensando também em dinheiro o Botafogo tem que aumentar as suas receitas então existe todo um debate em cima de qual proposta qual caminho é melhor se você vai manter com uma marca aí que é mais famosa mas que paga pouco pro Botafogo ou seja quem ganha dinheiro de fato com a marca Botafogo acaba sendo a empresa a capa por exemplo é bem emblemático a capa atendeu mal o Botafogo pouca distribuição de produtos mas ganhou muito dinheiro com o Glorioso porque a parte de royalties do Botafogo é bem pequena no caso da Volt que estão falando é que esse repasse de royalties vai ser maior então o Botafogo ganharia mais dinheiro nesse momento aqui no futebol brasileiro a Volt fornece material esportivo de América Mineiro CSA Figueirense enfim tem algumas equipes aí que estão no portfólio dessa empresa se o Botafogo vai caminhar nessa direção a gente ainda não sabe mas as conversas estão acontecendo uma outra possibilidade que pode acontecer caso não se chegue em um acordo com alguma empresa de material esportivo é marca própria isso pode acontecer e não está descartado até porque Lenin Franco e Jorge Braga são grandes entusiastas dessa possibilidade já que o retorno financeiro é mais positivo torcida dividida parte que é marca internacional famosa mesmo que pague pouco outra parte que é uma marca que pague mais a Glorioso quero saber sua opinião marca própria um fornecedor menos conhecido mas que paga melhor ou uma marca internacional como a Capa por exemplo mas que paga muito pouco para o Botafogo eu sinceramente prefiro que o Botafogo escolha uma empresa que tenha capacidade de distribuição que faça o material de qualidade e que pague bem ao Botafogo se vai ser uma marca internacional e tal sinceramente não é minha maior preocupação até porque para competir com as outras equipes do futebol brasileiro o Botafogo tem que fazer dinheiro não tem jeito o futebol se faz com grana mas e você Fogão o que você acha disso tudo deixe seu comentário aqui embaixo a sua participação é sempre muito importante deixe seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente se inscreva no canal se não for inscrito e participe da live de logo mais aqui no Fala Fogão nesse sábado às 22 horas Vamos, vamos, vamos Botafogo Tudo que é mais tradicional no Fala Fogão 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 no Fala Fogão